Corrente da Paixão 2, cena 15, take 2. E é por isso que nós, do governo, vamos fazer tudo contra tudo... Não, vamos bater de frente. Ok, isso tá ótimo, isso tá muito bom. E é por isso que nós, do governo, vamos bater de... Vou de novo, tá? Contra tudo e contra todos, para que prevaleçam... Puta que pariu. Vai. É por isso que nós, do governo, vamos... Puta, eu vou ter que voltar a essa frase. Senhor presidente. Deputada. Eu gostaria de deixar registrado para os anais da casa que o nobre deputado repetiu a palavra... Eu gostaria de deixar registrado para os anais da casa que o deputado... Caralho. Nobre deputado. Nobre deputado. Eu gostaria de deixar registrado para os anais da casa que o deputado... Calma aí, que o cérebro travou. Devida para o transporte ilegal escolar dos filhos dele. Questão de ódio, seu presidente. Obrigada, gente. Agora acabei. Chega. Começa as suas palavras. O senhor está querendo dizer que eu não sei onde estão os meus filhos. Eu estou querendo dizer que o senhor imagina que era deles. Eu não sei. Passou do ponto ao dizer que nessa casa ninguém vai apanhar de... O nobre deputado do PSDB passou do ponto ao dizer que nessa casa ninguém vai apanhar... Vou ter que voltar porque eu errei essa parte. O nobre deputado... Quer começar do questão de ordem? É. Questão de ordem, senhor presidente. O nobre deputado do PSDB disse... É mesmo, é melhor comer a Dilma de novo do que a gente comer. Vocês são casados, pelo amor. Senhor presidente, a deputada, além de querer agredir, ela... Perdão, perdão. A deputada odeia todo mundo que nasceu num berço de ouro que nem ela. Perdão, errei. Por favor. Vamos só mais uma? Mais uma? Mais uma? Peraí, Vanessa. Fala agora assim, um impeachment. Impeachment. Suco detox é bom. Chamaram o meu Uber. Gente, alguém ir pro Uber? Chamaram o meu Uber. Gente, o professor já chamou o meu Uber? Victor, faz um assim... Impeachment. Tipo, misturando com aquele outro que você fez. É de mim. Pra mandar ele embora. Ok, valeu gente, almoço. Gente, a produção já chamou o meu Uber. E é por isso que nós do governo Vamos bater de frente contra tudo E contra todos para que prevaleçam Os interesses do Estado Muito obrigado senhor presidente Obrigado deputada Vamos dar prosseguimento aqui Eu quero deixar registrado aqui Que a nobre deputada do Partido dos Trabalhadores Falou em bater de frente E esse bater na minha opinião É nitidamente uma apologia A violência Isso aqui a gente não pode tolerar não Porque ninguém aqui vai apanhar de mulher não Deputado nós vamos analisar o que a deputada falou Mas tenho certeza Questão de ordem senhor presidente O nobre deputado do Partido dos Trabalhadores